Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, e tem o seguinte texto Quem tem ouvidos de ouvir, ouça Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Ouvidos Ouvidos, toda gente os possui Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte Ouvidos que apenas registram sons Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores Ouvidos de propostas inferiores Ouvidos simplesmente consagrados à convenção Ouvidos de festa Ouvidos de mexericos Ouvidos de pessimismo Ouvidos de colar as paredes Ouvidos de complicar Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica Da própria alma Estuda e reflete Pondera e auxilia E terás contigo os ouvidos de ouvir Você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor